Olá, bom dia pra você. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 12 de março de 2021. Novo auxílio emergencial, Congresso conclui votação da PEC e abre recursos para pagamento do benefício. Governo também prepara novas medidas econômicas para socorrer empresas e evitar demissões. Vem também aí a renovação do bem, que foi o programa que segurou 11 milhões de empregos com 20 milhões de contratos. E tem novas medidas aí que o presidente já deve anunciar um pouco aí à frente. E você também confere nesta edição do Brasil em Dia. Tem mudança nas regras para o uso de máscaras nos aeroportos. Alguns modelos não serão mais aceitos. E Brasil tem parecer favorável para reconhecimento de mais estados livres de febre aftosa sem vacinação. O Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas da manhã em Brasília. Estamos ao vivo também em nossas redes sociais. A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a aprovação da PEC emergencial. A proposta permite que o governo retome os pagamentos do auxílio emergencial e impõe medidas para evitar descontrole dos gastos públicos. A gente vai conversar então com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Daniele. Bom dia para você e bom dia a todos. A PEC emergencial foi aprovada com apenas dois destaques. Olha, e um deles foi a retirada da proibição de promoção e progressão funcional de servidores e empregados públicos. Outro retirou do texto aí um trecho que acabava com repasses obrigatórios a fundos específicos. Com a aprovação em segundo turno da PEC emergencial, o governo vai poder pagar neste ano o novo auxílio emergencial com 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. E segundo o Ministério da Economia, o auxílio deve ficar entre 175 e 375 reais. Vamos ouvir o que diz sobre o assunto o relator da PEC que participou ontem da live do presidente Bolsonaro. Nós construímos algo que não atrasa o auxílio emergencial, que eu tenho certeza que para o senhor é o mais urgente, entregar para as pessoas que mais precisam do Brasil mais uma etapa. O senhor que já entregou 293 bilhões agora, entrega mais 44 bilhões de reais para a população mais carente e garantir aí o equilíbrio e a segurança fiscal. Esse recado que o mercado, tanto interno quanto internacional e as gerações futuras, precisam saber que nós estamos num país que já está dando certo e que vai dar certo. Olha, e a PEC emergencial também impôs mais controle sobre os gastos públicos. E essas medidas serão acionadas quando for atingido aí um gatilho relacionado às despesas. E esse gatilho, ele é obrigatório para a União, mas ele é facultativo para os estados, municípios e Distrito Federal por conta aí da autonomia federativa prevista na Constituição. O presidente Bolsonaro manifestou preocupação aí com o controle dos gastos. Vamos ouvir o que ele disse. O gasto agora são de 44 bilhões de reais. É bastante dinheiro. É mais endividamento para a União. Nós estamos no limite. E eu já falei no passado e repito aqui. O Estado que fecha o comércio tem que pagar o auxílio emergencial também. E não ficar tudo jogando na conta do governo federal. E além de pagar o auxílio, o governo também estuda novas medidas econômicas para combater os efeitos da pandemia. Entre elas, ações de crédito para os empresários, o retorno do bem, aquele programa de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho e uma nova proposta para uma espécie de seguro-desemprego. Novas medidas para incentivar as empresas a manter as vagas de trabalho, como a renovação do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o bem, e a criação do seguro-emprego, no valor de 500 reais. Essas são algumas das propostas em estudo pelo governo federal para aquecer a economia que foram apresentadas nesta quinta-feira pelo ministro Paulo Guedes. Em vez de uma cobertura de quatro, cinco meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. Durante o encontro online da frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, foram apresentadas as medidas já adotadas para fazer frente à pandemia, como a compra de vacinas e o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro criticou medidas atuais de governadores e prefeitos que restringem a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio. Ficamos praticamente um ano em lockdown e começamos esse ano, como estamos vendo em alguns estados do Brasil, novas medidas seriamente recitivas. Os participantes da reunião virtual também destacaram a criação do PRONAMP, o programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, como fundamental para evitar que muitas micro e pequenas empresas fechassem as portas. O programa oferece condições especiais para a contratação de crédito pelo pequeno empreendedor. O governo anunciou que vai manter o PRONAMP e abrir outras linhas de crédito para o setor. Estamos trabalhando no Sistema Nacional de Garantias de Crédito, agora na fase final, para que as cooperativas de crédito no Brasil inteiro consigam dar mais crédito. Estamos trabalhando com o Ministério da Cidadania, agora na fase final, de um grande programa de microcrédito, em várias outras iniciativas para levar crédito. E tem também novos estudos para retomar carência no pagamento de parcelas do financiamento da casa própria pela Caixa e apoio ao setor da construção civil. No ano passado, com a pandemia, a Caixa Econômica Federal suspendeu o pagamento de parcelas do programa Casa Verde Amarela. Segundo o presidente do banco, mais de 99% dos beneficiários voltaram a pagar as prestações no término da carência. Durante um fórum do setor imobiliário, Pedro Guimarães adiantou que uma nova pausa está em estudo. Como nós fizemos ano passado, estamos discutindo potencialmente mais seis meses de carência. Ou seja, tudo que for necessário para que esse segmento tenha o menor impacto possível, nós faremos. Fizemos pausas para 2,6 milhões de famílias. E realmente isso é uma enorme preocupação. E 99,6% dessas famílias já voltaram a pagar, o que demonstra que esse é um segmento diferenciado, porque é a última coisa que qualquer família vai querer perder a sua casa própria. Além disso, o presidente da Caixa lembrou que o governo prepara ações de auxílio ao setor da construção civil. Se houver uma piora sensível, estaremos abertos a fazer todas as medidas necessárias para manter o segmento, porque é um segmento vital para o Brasil, intensivo em mão de obra. Atenção para quem vai viajar de avião. Tem mudança nas regras para o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves. Em decisão da Anvisa, modelos que não garantem proteção adequada não serão mais aceitos. A partir de 25 de março, máscaras de crochê ou tricô como essas vão ser proibidas nos aeroportos e dentro das aeronaves. Também não serão permitidas bandanas e lenços, ou protetores faciais usados de forma avulsa, sem uma máscara por baixo. Máscaras de acrílico ou de plástico transparente e aquelas com válvula de expiração também não poderão ser usadas pelos passageiros. A diretoria colegiada da Anvisa concluiu que esses modelos não atendem aos requisitos mínimos de proteção contra o coronavírus. Por isso, decidiu alterar uma resolução de dezembro de 2020. Se a gente precisa dos aeroportos, precisa dos voos domésticos, a gente vai precisar saber conviver com a nova etiqueta sanitária, que passa pela utilização das máscaras, de máscaras que sejam confiáveis para fazer esse projeto, mas, sobretudo, pelo compromisso cidadão de usar a máscara corretamente dentro dos voos. As máscaras de tecido feitas de algodão e tricoline continuam permitidas, mas devem possuir mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto, tampando nariz, boca e queixo. Crianças com menos de três anos de idade, pessoas com deficiência intelectual e sensorial, autistas ou com condições médicas que impedem o uso de máscaras, desde que comprovado com relatório médico, continuam sem obrigação do uso de máscara. Na reunião de diretoria, a Anvisa também proibiu temporariamente que pessoas físicas importem vacinas e medicamentos ou produtos que exijam condições especiais de temperatura, luminosidade, transporte e armazenagem. Além de dificuldades técnicas para garantir as condições de fiscalização neste momento de pandemia, a agência quer diminuir a quantidade de produtos falsificados que entram no Brasil. No ano de 2020, a gente teve um aumento da identificação de produtos falsificados no Brasil, em especial os produtos de alto custo, na qual a facilidade de entrada desse tipo de produto no Brasil contribuiu com o aumento das falsificações. O assunto agora é pecuária. O Brasil recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para o reconhecimento de mais áreas em seis estados como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem outras informações. Bom dia, Tiago. Oi, Daniele. Bom dia para você. O parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal reconhece os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu o parecer de zona livre de peste suína. O processo de transição de zonas livres de febre aftosa com vacinação para zona livre sem vacinação está previsto no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina tem a certificação internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para realizar a transição de status sanitário, os estados e regiões atenderam a requisitos básicos, como o aprimoramento dos serviços veterinários oficiais para manter afastada a possibilidade da doença. O certificado é importante para as exportações brasileiras. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comentou o resultado. Vamos ver. É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio, em Paris, na OIE. Será virtual esse ano, por causa da pandemia. E nós esperamos, sinceramente, que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia, possa ser certificada, chancelada em maio de 2021. Para ajudar pais e responsáveis na missão de garantir a alimentação saudável para as crianças, o Ministério da Saúde lançou uma edição de bolso de um guia alimentar. A publicação reúne recomendações sobre o aleitamento e a escolha dos alimentos. Para Isabela, o cheiro e o sabor são novidade. A cada refeição, ela descobre um mundo novo. Por isso, a mãe, Patrícia, cuida com muito carinho do cardápio da pequena. A gente nunca deu nada do certificado para ela. Sempre procura produtos mais naturais, né? Então, essa parte de verdura, fruta, a gente vai até a feirinha, compra para a semana. A alimentação dela a gente faz todos os dias. Os alimentos oferecidos nos primeiros dois anos de vida têm um papel decisivo para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Por isso, para apoiar pais e responsáveis nessa missão de escolher o que pode ou não dar para os pequenos, o Ministério da Saúde lançou a versão de bolso do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. A nova edição está disponível na internet e pode ser acessada de graça. A primeira versão do Guia foi lançada em 2019 com o objetivo de orientar famílias responsáveis e profissionais de saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável. Em janeiro, o documento ganhou uma edição resumida. E agora foi lançada a versão de bolso para facilitar ainda mais o acesso da população ao conteúdo. O leitor também poderá encontrar no Guia recomendações sobre mudanças nos hábitos alimentares de toda a família. O Guia também convida as famílias brasileiras a reverem suas práticas alimentares e a adotarem uma alimentação adequada e saudável para estimular essa criança a desenvolver esses hábitos saudáveis também. E uma última informação, o Ministério da Saúde autorizou a abertura de 3.965 leitos de UTI para pacientes em tratamento da Covid-19 em todo o país. Ao todo, serão liberados R$ 188 milhões para estados e municípios. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em todas as nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho